É claro que foi um sucesso a promoção, tanto que eles estão de volta em Toning Systems pra você deixar o seu corpo em ordem. Um tratamento completo, tratamento facial também e uma linha completíssima de camas, né? Essas camas que fazem o trabalho pra todos os lugares do corpo. Pois é, pois é. Elaine, como é que trabalha? A cama e a pessoa faz a contração? A cama faz a movimentação e a pessoa a contração. Existem vários programas, mais adiantados e menos adiantados. E aqui você tem uma programação especial específica. A pessoa chega aqui, pode até fazer uma sessão grátis. A avaliação é sempre gratuita. Que ótimo, mesmo na estética corporal. Com tratamento. Ótimo, eles estão fazendo uma promoção excelente com desconto em tudo aqui. E nessas camas, por exemplo, você tem durante um mês, nessa promoção, por R$ 60,00, uma hora por dia, todos os dias, R$ 60,00 nessa promoção aqui da Toning Systems. Tem mais, hein? Tem vários tipos de tratamento pra combater gordura localizada, celulite, flacidez. Eletro, ali por fora, assim, agulha, ionização, ultrassom, enrijecimento. E dá pra fazer um bronzeamento pra você ficar com uma cor bem bonita se você for viajar. Aproveite a promoção aqui na Toning Systems. Estética facial também, com limpeza de pele. Essas coisas que as mulheres adoram, né? E não tem limite de idade. Você vê que tem as meninas aí, tem mulheres de segunda, terceira idade. Monitor, é super importante. Pra dar todo esse tratamento especial pra você, com avaliação gratuita. Venha, aproveite. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Essa ginástica inteligente é a sua opção agora aqui na Toning Systems. A promoção vai até sábado, com esse preço. Segunda, sexta, das 7h às 21h. Sábado, das 8h às 13h. E tem Toning Systems e no Morumbi, que é a loja onde a gente tá gravando. Pacaembu, Jardim, Chacaraflora, Santo André, Moema e Vila Mariana. Não se esqueçam, a primeira sessão é grátis pra você experimentar. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, certo? Com certeza. O retorno foi bom? Maravilhoso. É isso, é isso que te empolga. Aproveite. Toning Systems. Tchau, tchau.